Salve, salve, rapaziada, mano, antes de mais nada, deixa eu só baixar o pessoal, mano, então, eu fui gravar aquele vídeo lá em Talco, mano, que eu acabei de postar o vídeo, sinceramente, é, mano, é, tipo, em 20 minutos, tá ligado, deu 56 visualizações, mano, mano, então, rapaziada, mano, 56 visualizações em 20 minutos, mano, Cara, eu queria tá pedindo aí, mano, pra vocês aí que pesquisaram o erro de conexão de internet aí no Free Fire, pesquisaram no YouTube, mano, tipo, eu tô jogando Roblox só pra dar uma zoada, entendeu, então, mano, é, como vocês estão vendo aí, eu tô aqui no jogo em Roblox, muito da hora, tá, pra vocês passar o tempo, a internet cair, tá ligado, então, mano, antes de mais nada, quero te pedir, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, E, tamo junto aí lá, porque, mano, é, é muito bom aí, mano, porque assim, mano, eu nunca, em um único vídeo, que eu postei até hoje, em apenas um vídeo, tá ligado, mano, eu postei um vídeo lá, e falou, erro na conexão de rede, mas, bom, é, eu já sei o que tá acontecendo aqui no YouTube, Bom, agora não deu 20 minutos, não, mano, foi 16 minutos, é, 64 visualizações, mano, eu vou dizer aqui o que está acontecendo pra vocês no Free Fire, tá bom? Bom, é, o servidor, ele deu um, é, uma caída, todos os servers, todos os celulares de todo mundo, tá ligado? O Free Fire, ele caiu, ah, o Free Fire não caiu não, acho que foi um problema, mano, é, o Free Fire, ele caiu, deu um problema, assim, no Free Fire, é, o problema foi o quê? Porque, que alguma coisa aconteceu lá, deu errado lá, que a Garena tava mexendo, e agora teve um problema, e eles estão resolvendo, e como eles estão resolvendo no server, muita gente aí pode achar errado, mas, é, 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 a Garena já está resolvendo isso hoje, tá, ela já tá melhorando aí o desenconto pra vocês, tá, então, mano, eu sei aí que eu fiquei bravo, nervoso, mas, bom, agora que eu fui, eu fui, aqui, aqui veio um pouco, meu amigo me disse o que que era, aí eu quis trazer o vídeo falando, tipo, mano, o vídeo, ele, não, vídeo não, Free Fire, ele deu uma caída nos servidores, assim, aconteceu um problema, acho que foi um bug que deu, certo, foi um bug que deu, nessa conexão, porque muitos jogadores aí, é, não acabaram terminando sua partida, arranquearem, perderam menos 50, menos 20, mas, bom, é, aí, ó, aqui no meu vídeo, entra aqui no meu vídeo e tal, mano, então, é, vou terminar de olhar os comentários, o primeiro foi, o meu também tá assim, eu postei lá, aí, aí o cara chegou assim pra mim, e falou, acabou pra tu o quê? Eu também não consigo jogar, caio mesmo, relaxa que vão arrumar, mano, é, verdade, vão arrumar sim, porque deu um problema no servidor, ah, que problema foi esse, cara, eu também não sei, mas eu acho que ele deu uma caída, deu um problema, é, é, isso daí, mas, bom, vocês tão vendo aqui que eu tô meio agitado, é, eu tô meio, tô meio agitado, eu tô meio, tô meio, com adrenalina, eu acho que eu tô meio adrenalina, sei lá, mas, todo mundo, tô meio agitado, E aí, tá, esquece esse bagulho, mano, o Free Fire tá com problema, tem um monte de gente aí falando, aí, 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 mano, chegou uma menina e falou, mano, o meu também tá assim, caiu pra todo mundo, eu acho, depois eles resolve, uai, tipo, cara, eu tava, o vídeo que eu acabei de postar, mano, foi de agora mesmo, tipo, cara, eu tô pistola, mano, eu tô, eu tô PP, eu tô PP da vida, mano, eu tô PT da vida, mano, ah, o GPT da vida, cara, eu tô nervoso, nesse super saiyajinha, level 10 bilhões, cara, tá ligado? Eu tô com o Super Sardinha, então, mano Esse foi o comentário de uma menina Eu não vou comentar Tá no meu vídeo, se você quiser ver o vídeo aí também Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Eu espero, mano, nós bater aqueles mil inscritos, mano, esse ano Porque, cara, eu preciso muito Que vocês aí me ajudem a bater os meus inscritos Porque, mano, meus inscritos é importante pra mim É, porque eu quero muito a placa de youtuber E muita gente também, é... Já que vocês estão vendo esse vídeo que eu estou falando aqui Cara, é... Mano, por favor, não pula, cara Não pula esse vídeo Não pula, não pula Não pula Não pula, não... Não pula Deixa eu... É... Deixa eu só matar esse macaco Bom, matei ele Pronto É... Não pula esse vídeo, tá? Escute o que eu vou te falar agora Mano, deixa o like no meu vídeo Bom Bora bater aqueles mil inscritos hoje, esse ano Então eu quero estar agradecendo Muito obrigado pelos 223 inscritos, mano É... Então deixa o like no meu vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Tamo junto, é nóis, tá bom? Então, rapaziada, mano Deixa muito like no meu vídeo Porque, assim, é... Tipo Tem um monte de gente assistindo o meu vídeo No YouTube E não tá deixando o like E o YouTube não tá notificando As notificações pra vocês Então, mano Deixa um like aí Se inscreve no canal Só isso E assistam os vídeos, cara Assistam um minuto A pula pro final Mas só visualiza Só visualiza, tá ligado? Mano, vocês não precisam ser obrigados A deixar o like Mas, cara Só deixa Não precisa dar like Deslike, mano Eu só peço isso, cara Porque, mano Você vai estar ajudando o canal E pode ser que um dia, mano Eu esteja lá em cima Lá em cima, mano Sendo YouTuber E você aí Você aí pode estar do meu lado Pode estar do meu lado No YouTube Eu lá famoso Você pode estar do meu lado Gravando vídeo comigo lá Ganhando Codiguin do T-Spire Ele é o pratinho Então, mano Você pode estar ganhando Codiguin Então eu vou terminar De ler os comentários Aí chegou Uma menina Outra menina E veio assim A minha conta também Tá assim Mesmo horário E eu também não uso Hack Nem mod Nem nada É Aí chegou o cara A Glyton FS E ficou assim Eu também, mano Aí a menina Disse assim O meu tá dando agora Bom O meu Free Fire Começou a travar Assim O servidor cair Começou a 16,50 Ele já tava O ping Começou a subir Em 16,45 Quer dizer Eu reloguei Entrei Nada adiantou, não Tipo, cara Aí vou ter Outro comentário Aqui do cara Chegou assim Que tá dando erro Pra todo mundo Mods Aí o outro assim Tá igual o meu Tá igual o meu, mano Só o ódio Ódio, cara Eu tô Tô pura adrenalina, cara Tô puro Goku Supertardinho Goku Level 10 trilhões Tá ligado Tô nervoso, cara Quem assiste meus vídeos Sabe que eu sou muito pistola, mano Eu fico muito puto, mano É sério Sem zoeira Mas, bom Pois é Deixa o like nos meus vídeos, mano Você vai estar ajudando muito O meu canal E eu vou deixar E chegou o outro comentário Falando assim Achei que fosse só o meu Aí um agora, mano Um cara acabou de falar Como ele tá aqui Falou assim Caiu pra maioria, doidão Aí chegou o outro E falou Pra mim também deu isso Aí o Felipe Gamers Eu não vou citar muitos nomes Aqui no meu canal, né Porque, mano É muito comentário, né Aí chegou outro Chegou outro comentário E disse Mesma coisa aqui E chegou outro assim E falou Meu também tá assim Mano Jogo lixo É Quem é viciado No Free Fire Igual eu aqui Viciado Vagabundo Que um trabalho Quem é viciadão Viciadão Quem é viciadão aí, mano Que joga Free Fire 24 horas por dia Você não toma nem banho Você vai no banheiro Com o celular na mão As pessoas falam Você vai com o banheiro Com o celular na mão Não Vou com o celular no chão Pra deixar de enfeite, mano Aí chegou outro comentário E falou assim Gustavo Lama Que drama O cara falou Que drama, mano Tá ligado Tipo, cara Se você é viciado No Free Fire Lógico que você vai xingar Lógico que você vai ficar pistola Você não vai ficar calmo, né Igual essas pessoas Que falam Ah, Free Fire vai atualizar Vou ficar Um dia sem jogar Free Fire Bom Free Fire vai atualizar Aí chegou outro cara Outro comentário Matheus Rafa Disse Que ódio Mano Então É Isso Dá ódio Dá ódio Dá Dá muito ódio Dá muita raiva Assim Isso dá muita raiva É Mano Então É O Free Fire caiu O servidor Deu um problema Ele vai entrar em manutenção Tá bom É Isso pode durar Algumas horas Minutos Segundos Não sei O Free Fire Não comenta comigo Tá Mas Eu acabei Eu acabei Rapaziada O Roblox é um jogo Pra você passar seu tempo livre Se você aí Não pode jogar Free Fire Mano Entre aqui no Free Fire Entre aqui no Roblox Entre no Roblox Bora jogar um jogo Beleza É A melhor opção Pra você fazer agora Ih Tomei dano Bom Cara É a melhor opção Pra você fazer Instale Roblox Jogue Roblox Tá bom Tá Pegado aí não O cara O cara Me deu nada de dano Boa rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês A pegar assim Quem não deixar o like Vai pegando a minha minhoca Eu não tô brincando Tá Mano Espero ter ajudado vocês aí Que estão com raiva do Free Fire Igual eu Cara O Free Fire entrou em manutenção Por causa de um problema técnico Que deu É Alguma coisa aconteceu Tá Eu não sei o que foi Tá Não adianta pesquisar no Google Que o Google Só vai aparecer coisa antiga Tá ligado Então mano Vai aparecer Ah como resolver o problema No YouTube Cara Não confie nesses vídeos Tem gente que fala Dá certo Não Depende do seu celular Pra dar certo O vídeo Tá bom Então mano Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhamento Tá bom Tamo junto É nóis Falou E Fui Quase morri Puxadão Naruto Falou aí Fui Deixa o like Rapaziada Mas antes de finalizar Esse vídeo Eu quero Dizer pra vocês Aqui um pouquinho Mano Antes de finalizar Eu quero estar Dando um salvezão Mandando um salvezão Pra galera Que mandou Muito comentários Aí no meu vídeo Tá É mano Vocês 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 Mano Eu quero estar Mandando um salvezão Pra todo mundo Que chegou no meu canal Pesquisando esse vídeo Tá bom Eu quero Mano Muita gente Salve Salve pra todo mundo Salve aí Pra todo mundo Tá Salve Eu vou mandar salve Pra todo mundo Salve pro Raul Raul Não sei como Fala isso Salve pro Marcelo Souza Salve pra K Salve pra Ana Lucena Salve pra XX X vídeo Opa Tô zoando Tá Desculpa Tô zoando Tá Salve pro XX Visculeizinho Salve Salve pro Tuzão FF Salve pro Souinsano FF Salve pro Gabriel Vivaldini Salve aí Meu parceiro Salve pro Minota Gaara FF Tamo junto Salve Salve pro Felipe Gamers Salve muito Aí mano Salve pro Verones Salve pro Ev Hzinho Salve pro Gustavo Salve pro Matheus E antes que eu me esqueça Salve pro Aglighton FF BR Salve pra Todo mundo Aí meu parceiro Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Com os amigos Tamo junto Alô Nós é Fui Tchau Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nós Fui Tchau